Ali, tem uma amiga minha que eu tô assistindo, pausada, pra não ficar interfeito. Aqui é o espelho. Aí, naquele tempo, passavam os mascates, não falam nada porque o celular tá longe pra vocês escutarem. Aí, no espelho, né, passavam o mascate vendendo com uma mala na mão. E aí ele chegou naquele lugarzinho pequenininho e falou assim, senhor, compra umas coisinhas aqui na minha mão aqui. Porque eu vim de longe, tô vendendo algumas coisas pra sustentar a família. Aí, o homem falou assim, aí, deixa eu ver aí. Tinha pente, tinha aqueles barbeados antigos e tinha um espelho, um monte de trem. Aqueles pentes, antigamente, quem tem as mães, os pais aí, sabe que aqueles pentinho que colocava aqui escova, Eu tive uma escovinha, passava no cabelo, os homens passavam. Aí, moça, e aí depois o homem foi, pegou o espelho. Olha, tem esse objeto aqui, olha aqui pra ver, o senhor vai gostar. Aí, quando o homem pegou o objeto e botou na frente, E aí começou a chorar, ô, meu pai. O senhor não tá mais entre nós, meu pai. E agora o senhor tá aqui. Meu pai do céu. Olha meu pai aqui, meu Deus do céu. Aí ele falou, eu vou levar esses retratos de meu pai, Que eu não tenho mais nem a fisionomia do meu pai. E foi lá e comprou, né, pagou. O livro botou na mala dele, aguardado, e não falou nada pra mulher dele, não. A mulher dele chegou, tava no Rio lavando roupa. O garçom negou lá na mala lá, não sei o que foi. E viu esse trem lá, iluminando, ioiô, mas que é isso. E é o espelho. E aí ela pegou ioiô, né? Levar o celular. O celular tá caindo aqui, ó. Cai não, filho. Ela foi, pegou. Eu ri mais do que as piadas, gente. Eu não peço pra contar piada. Ela ioiô aquele trem lá, lá na mala lá. Aquelas malas, antigamente, eram malas de couro. E os guarda-roupas. Era os guarda-roupas de antigamente, que não tinha guarda-roupa não. Mas guardava as coisas nas malas. Aí ela viu, mas quando ela viu esse negócio lá, ela ioiô. E começou a xingar e dizendo que era a rapariga do marido. Oi, gente do céu. Bem que eu tava desconfiada, que esse homem tava me botando chifre. Ô, homem sem vergonha, começava a brigar e gritando, né? E lá tava cheio de gente perto assim, porque morava... Era um povoadinho, né? E morava. E minha cabeça tá sumindo. Começou a xingar, dizendo que o marido era raparigueiro, bem que tava desconfiado. E aí começou a xingar, xingar. E o marido dizendo que não era rapariga, não. Que não era a rapariga. Que ali era uma mulher sem vergonha. Que ela tava combinada pra dizer que era a rapariga dele. Olha aqui. Olha aqui, homem. Pra ver se eu tô mentindo. Aí botava o espelho na cara dele. Ele começava a chorar. Ô, meu pai. Você tá vendo, meu pai? Minha mulher me acusando. Botar essa rapariga pra dizer que eu sou raparigueiro. E aí um olhava e chamou os irmãos. Os irmãos olhavam e começavam a dizer que aquele homem que tava ali dentro daquele espelho era... Era o macho das mulheres dele. E as mulheres olhavam e diziam que era uma rapariga. Ninguém nunca tinha ouvido. Ninguém nunca tinha ouvido o espelho. E nesse labuto tudo passou uma semana até chegar o dia do homem ir embora e passar lá pra procurar saber se queria comprar alguma coisa. E quando chegou lá tava a desunião, a briga daquela. E aí a culpada é o C que vê que o retrato de meu pai. E esse trem é invisível. Esse trem é cheio de mágica. E quando um olha, vê a rapariga. E quando o outro olha, vê os machos das mulheres. Aí ele pegou e falou, não, moço. Isso aqui chama espelho. Isso aqui, quando você olha aqui, você vê seu rosto. Serve pra você fazer a barba. As mulheres pintar o cabelo, pentear o cabelo. Maquiagem não serve não, porque não tinha nem maquiagem aquele trem. E ninguém lá não ia importar com maquiagem, não ia largar e comprar fubá pra fazer cuscuz pra comprar maquiagem. E a história de um negócio que os povos fez, parecendo um avião, que é asa delta. Isso foi verdade aqui na Bahia, né? Eu tava grávida, acho que era do Rony, era o primeiro filho. Aí levei um rapaz, ele tinha ido embora pro Goiás, chegou lá e inventou uma instrução de aprender a fazer uma talha de uma asa delta. Ele fez essa asa delta e chegou aqui. Quando esse homem começou a voar, gente do céu. Todo mundo começou a ficar com medo lá, ele voando. E não sabia o que que tava voando, não. Ela tava dessas asa delta. E eu com a barricona. E eu fazia, vai pra lá, vai pra lá. E a mulher no meio da rua. Corre, Lidia. Corre que você se trinca em sua cabeça, você vai perder o menino. Quando eles chamaram o delegado... Não delegado, não. Naquele tempo os povos chamavam era o... Caceleiro. 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 É o... que guarda as polícias. É... Não tinha nem ninguém que fazia nada errado. Mas eu que botava lá na delegacia lá. Que a delegacia daqui um ia preso. Era melhor que tivesse solto. Porque ganhava até sabonete pra tomar banho. Comida era da banho do melhor. E aí, né? Foi o... O prefeito chamou o prefeito. Quase não tinha carro aqui naquela época. Aí vai o celular descorregando. Ele até mostra só meu pescoço, minha cabeça. Aí quando correram, né? Não tinha lugar aqui pra ele... Descer. Aí ele caçou um lugar pra descer e levar aquele tom de gente que não tinha carro. Não tinha moto aqui. Tem muita mais moto que... Do que gente aqui, né? Aí o homem chegou lá, tadinho. O bichinho ficou assombrado porque os povo queriam prender. Ele levava ele com medo. O celular tá escorregando, tá na cadeira. Aí os povo queriam prender o ombro perto de escravo. Fica aqui, troço ruim. Que biate! Ele tá escorregando. Queria prender o ombro, né? Aí o homem foi explicar que aquele era azar delta. Foi o que ele tinha feito. Aí depois... Resolveram tudo, né? Gente, é que é minhas histórias. De vez em quando eu vou ficar contando histórias pra vocês. Mas eu não presto. Eu ri demais. O celular tá escorregando aqui. Ele tá na cadeira. Ele tá escorregando. Tchau! Eu já não tenho mais o que ver. Eu vou deixar ele na onda dele. Gente, olha aqui como é que o celular tá fazendo. É que não dá pra ver. Tchau, gente. De vez em quando eu vou contando histórias pra vocês. O celular tá escorregando e tá mostrando pra meus olhos. Eu tenho muita historinha pra contar. Se vocês quiserem que eu continue contando histórias. Aí é só vocês falarem que eu vou contar. Mas eu não peço pra contar histórias. Eu ri mais do que a piada. Aí eu não sei se vocês entenderam a piada. Porque a piada era do espelho. Mas o negócio da azar delta era verdade. Né? Que o rapaz veio. E aí todo mundo ficou com medo. Achando que ele ia cair em cima da cabeça. Os pôs mandando eu correr. E eu falando pro rapaz lá em cima. Vai pra lá! Vai pra lá! E o rapaz nem sabia o que que eu tava falando. Porque lá em cima eu passando uma purinha lá embaixo. Ninguém vira. Ele tava alto. Oi gente! Aqui é... Aqui é... Aqui é...